Carai, Kiki, fui pro baile ontem, pai Ah, fala aí Cê é louco? As meninas não deu nem atenção, cuzão Sério, mano? Só porque eu tava a pé, as meninas deu atenção pros cara que tava de bode, ô, paizão Ô, tiração, véi Não tem como sem prestar sua moto, não, pai Pega lá, cachorro, pega lá Galopa, 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 danada Só que a motoca vai subir na minha garupa Tem que sentar na piroca Galopa, 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 danada Só que a motoca vai subir na minha garupa Tem que sentar na piroca Galopa, galopa Galopa, galopa, danada Só que a motoca vai subir na minha garupa Tem que sentar na piroca Na KIT, tu Que ela me viu Louco, sem camisa, destravado, igual fuzil Louco, louco, sem camisa, destravado, igual fuzil Na KIT, tu Que ela me viu Louco, sem camisa, destravado, igual fuzil Louco, louco, sem camisa, destravado, igual fuzil O Ministério da Saúde adverte Quem tá gostoso no cacete dos moleque O Ministério da Saúde adverte Quem tá gostoso no cacete dos moleque Você desce, você desce, você desce E vem pra KIT, tu Porque morreu a dezessete Você desce, você desce E vem pra KIT, tu Porque morreu a dezessete Galopa, galopa Galopa, galopa Galopa, danada Só que a motoca vai subir na minha garupa Tem que sentar na piroca Galopa, galopa, lopa Galopa, danada Só que a motoca vai subir na minha garupa Tem que sentar na piroca Galopa, galopa Oi, danada, só quer motólica, vai subir na minha garupa Tem que sentar na piroca Tem que sentar na piroca